Por onde eu ando, eu sinto sua presença Em todos os lugares, está sempre perto de mim Em minhas escolhas, vês me iluminar Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, venho te amar E me ajudas a acertar e na tua direção caminhar Como seria a minha vida, se as tuas mãos não estivessem sobre mim Como seriam os meus sonhos, se o teu Espírito não habitasse em mim O teu amor me envolve Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, tu és Tão lindo Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de Rei e Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Mais uma vez Estou aqui, Senhor Já não tenho mais pra onde ir Eu queria ter um mundo Mas na verdade Me perdi Andei por caminhos tão errados E magoei o meu irmão Senhor, eu feri teu coração Me desviei do teu amor Mas como tu me conhecias E aguardavas minha volta Aqui estou Perdão, Senhor Porque errei Quis viver minha vida Te abandonei Em tantos pecados Eu mergulhei Eu mergulhei E abracei sozinho A solidão Esta solidão Tirou minha vida Me encontrava triste E sem saída E sem saída Por isso estou aqui Preciso do teu amor Perdão Perdão É tudo que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada A vida em mim Me pegue em teu colo Me acolhe em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência Exalar teu cheiro Sou um amigo da cruz Que anuncia ao mundo Que Jesus é o Senhor Sou um amigo da cruz Que anuncia ao mundo Que Jesus é o Senhor Senhor meu Meu tudo Meu mestre Te adorarei Senhor meu Meu tudo Meu mestre Te adorarei Senhor eu não sou nada Em ti me esconderei Senhor eu não sou nada Eu não sou nada De todas as gerações Cristo Jesus Na Santa Cruz Herói Herói De toda a história Herói De todas as gerações Cristo Jesus Cristo Jesus Na Santa Cruz Nos deu a vitória Nos deu a vitória Minha grandeza Minha grandeza Minha pequenez Eu reconheço Que minha história Que minha história É nada É nada Segue Segue o rumo E vai buscar O alto mar Assim Assim Encontro Encontro Diante de ti Um Deus Um Deus imenso Que por amor Aqui estou Aqui estou Diante de ti Pra te dizer Senhor Maravilhoso és Digno tu és Soberano és Soberano és Pra sempre Deus Maravilhoso és Digno tu és Soberano és Pra sempre Deus Nós viemos te adorar E contemplar Tua glória Tua glória Meu pensamento Vive em você A luz do meu viver Senhor Basta entrar E eu me abrir Pra te amar Nem precisa Nem precisa perguntar Te amo Te amo Há um clima Todo diferente Que aquece E mexe Com o coração da gente É como É como um sonho É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Eu é meu coração Eu é meu coração